Música Isso é o que? Um pijama? Era pra ser um pijama, né? Ele é muito pervertido, né? Não, mas é... Você achou pervertido? Eu achei um pouquinho. Não, achei. Normal. Rapaziada, seis horas da manhã. Tomando o que? Capo, pai? Eu vendi isso aí, sabia? Sério, pai? É capo, não? É melhor que você, filho. Hã? É melhor que você, viu? Cara, essa mina parece Opala o dia inteiro. Vou botar um Opala? Meu Deus. Dá prejuízo com alta. Pega a visão dessa visão, galera. Caraca, que top, mano. Rapaziada, bem-vindo a Nordeste, mano. Bem-vindo a Fortaleza. Que top, mano. Sobrevivendo aí, pai? Seis. Que rolar, que noite é essa, senhoras e senhores. Essa cena aí, pra galera que é fã, segue, acompanha o trampo, tá ligado? Que viu lá do início, agora, rapaziada. Recorda tudo aí, quando a gente falar de Fortaleza, Ceará, muitos botaram fé, outros não. A gente tá aqui, pai. Muitos se foram. Muitos infiéis se foram, na verdade, né, mano? E a gente tá aqui. Falando bem, falando mal, estamos sobrevivendo. Falando bem, falando mal, a gente se mantém, pai. Só o verdadeiro. Mas a questão é, fiel? Vai ser fiel a nós? Amor, sempre. Sempre? Sou leal. Lealdade? Total, acima de tudo. Pra gravar. Tu é... Fora o... Depois do cremozinho, depois do menino, você é a minha maior esperança. É. Como que é a minha... Ô, Foguete, você é a minha... Aposta. Minha aposta, minha maior aposta. Não, não. Fiel? Fiel total. Caraca, esse olhar seu, essa voz sua. Matou, hein, pai? Matou, Félix, matou. Mas é isso, galera. Acompanha, vem coisa boa. Top, mano. Não tem nem o que falar, velho. Tomar um banho de mar. Bora entrar no mar, pai? Se garante. Se garanto. Por favor, pai. Por favor, eu mergulho, que a gente chega ali. Deixa, a gente dá um jeito. Basta ir embora. É, boa pergunta. Descalço, cito da manhã. Esquece. Esquece, o pé está estourando. Esquece, esquece. Olha lá, agora, olha. Cuidado, eu acho que você vai ter que entrar pelada pra não zoar o seu pijaminha, né? Claro, o meu pijaminha é mó fofinho, né? Vou ter que tirar. Aqui não dá, né? Que ainda é rua. Meu Deus do céu, na onde? Felas. Olha a evolução do canal Shape. Não, faz isso não. Você vai matar os dois. Opa! Não, só o hype aí, galera. Vai bater. Hein, pai? O crescimento da hype não está devagar, não? Bateu um milhão, tá? Devagar. A gente já vai para um milhão e cem hoje. Faz nem um mês direito. Não bateu. Fortaleza. Fortaleza. Brasil. Paraguai. Já foi um Paraguai. Olha. Já foi um Paraguai. Mas isso aqui já é um passo a mais, tá ligado? E a galera só... Tão, 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 tão. Ó, estão mandando. Construindo aqui, ó. Resiliência. E aí você bebeu. Resiliência. E sim, viu? Pai, quantos shots de cachaça você bebeu? Eu tomei logo quatro. E vou falar uma coisa para tu. Dois já me matavam. Agora imagino que quatro fez. Ei, mas você bebeu um para dar um negocinho na boizinha também, deu certo? Tomaria até dois. Essa menina desenrolada, filha. As meninas desenroladas. Ela é desenrolada. A japinha do Nordeste. Japinha do Nordeste desenrolada. Se você meter um shape, minha filha, tu esquece que você vai causar o desentendimento humano. Não faz isso. Não. Ela é bandida. Você acha que ela é bandida, pai? Ela é bandida. Isso é um anjinho, né? É um anjinho, né? Não sai de perto de mim. Galera, a gente ficou... Teve que diminuir o gasto do café pela metade porque não tinha dinheiro, pai. A galera aqui não usa cartão. Nem Pix, né? Eles nem sabem o que é Pix. Pelo menos o comércio que a gente foi. E é o único aberto agora. Então a gente diminuiu o que tinha. Tinha 10 reais no carro aqui. Não, tinha 18. Deu 28. Tive que devolver um leite e 5 reais de pão. Então... A gente desbaravou o mundo e foi... Deu pelo papel. Obrigado pelo papel. Vamos meter mais. Tem café. Não tem nem coador no... Não é onde a gente tá. Fala as coisas. Tentei comprar café já feito, né? Não tem. O que é pra gente ver pão e não poder comprar pão? Então, boy. Foi em direção virtual. A gente tá comendo o que tem lá. Pai, é o seguinte, pai. Vamos matar o velho do coração, hein? Bora, eu cheguei. Mata velho. Porque as meninas estão dormindo no quarto. Tá bem? Tá bom, meu filho. Você dormiu bem, hein? Caralho, encheu de pinga ontem, pai. Eu enchi o curfinga. Você que encheu meu curfinga. Tá bom, mas é o seguinte, pai. O velho aí que tá administrando a casa... Vamos matar ele do coração? Bora. Vamos pedir pra ele acordar as meninas lá no nosso quarto. Porque tá tarde já, né? Que oração? Uma da tarde, quase. Uma da tarde. Tá na hora de acordar. Isso é ouve de jeito, pela amanteia, Togudo? Parece boxe de menino novo. Eu gosto, ai. Boxe de menino novo. Vamos ali. Homem, para de falar assim com as mulheres. Vamos falar pro velho acordar as meninas. Isso aí não aguenta, não. Isso aí não aguenta, não. Será que a carinha dele lá? Olha a carinha dele lá, pô. Olha, olha, olha. Tá assistindo aqueles que botam no site lá, velho. Olha lá. Olha a carinha dele, olha lá. Isso aí não aguenta nem com a babanca do rádio. Ele não aguenta. Sim, homem, se ele consegue acordar as meninas. Olha lá pra onde vem. Pô, tá verdinho, amarelo, azul, tudo mundo. Primeiro perguntou, velho. Como é que tá a vida? Qual foi a última vez que você... E aí, meu pô? E aí. Você tá bem? Beleza, pô. Graças a Deus. Bom, pô. Tudo bem, pô. Eita, pô. E o bicho já sabe... Pra não largar a mão do outro, ele fez assim, não foi? É o meu cumpadre. Manda o senhor, cumpadre. Arnóbio. Casado, solteiro. É, solteiro. Graças a Deus. Rapaz velho. Vivido. Vivido, um pouquinho. Mas tá solteiro, né? É. Manda um recado pra galera agora que tá... Querendo desistir da vida, tá triste em casa no sofá. Não tem que desistir da vida, pô. Eu tô aqui de boa, tranquilo. A vida é maravilhosa. Você não pode desistir. Enquanto existe Deus, nós temos soluções pra nossa vida. Entendeu? Isso aí, meu cumpadre. Meu vovô, velho. Tamo junto, vô. Como o senhor tá achando que dá mulherzada aqui dele? Mulherzada excelente, maravilhosa. O pessoal que eu... O que mais importa, eu trabalhei a minha vida todinha com artista. E as frescuras. E aqui não tem frescura. Aqui é todo mundo de boa. Mas se a mulher mata o carro. Mata, mas não tem problema não, meu amigo. O velho tá aqui pra morrer. Sabe o que é isso, esses caras? Não, mas isso aí não... Sabe o que é esses caras? Eu não tenho mais, porque eu só tô pegando no empurrão, meu amigo. Não pego mais na chave, não. Apo eu vou dar um tranco no seu lá, dedo. Bora lá. O senhor que aí marreou. Não, agora não. Vamos lá, só pra conversar. Calma aí, não. Ele ficou vermelho, meu filho. Vamos lá, dá um tranco. Não, deixa quieto. Só conhecer a menina. Mais tarde, mais tarde a gente fazia. Mas eu tenho a missão pra tu, pai. Diga aí, pai. Qual foi a última vez na sua vida que você acordou duas mulheres de 20 anos, pai? Cara, na realidade, tem bastante tempo isso, viu, bicho? Na minha vida, deve ter mais ou menos uns 15, 20 anos. Vou te realizar um feito que você não fez há 15 anos, pai. É só acordar, compadre. Só acordar. Oncinha, acorde. Só isso. Vamos lá. Nós estamos aqui pra isso. Ô, meu padrinho, sim. Bora, rovô. Esse rovô é tentado. É, tentado. Vê se as mães estão dormindo, pai. O Luca me dando um engolve. O que foi, pai? Essa cachaça é bar pura? Ô, fi, eu e o Loma estávamos aqui, ó, só numa curtiçãozinha. Aí abrimos. Qual que eu quero beber lente aqui pra tentar tirar aqui, ó? A metade. Vai, Loma. Vai, Loma. Se tu vela está... Isso aí chama o levo do defunto. Essa daí é brava. Levo do defunto, isso aí. Nordestino tem que saber beber cachaça, pai? Com certeza. Com certeza. Porque o Nordestino é o seguinte, nós já nascemos bebendo cachaça. Aí não vem... Abrindo bar. Não tem muito. Meu pai, meu pai, na realidade, todo dia, galera, antes de almoçar, ele... Uma cachaça. Então a cachaça tem tudo a ver com o Nordeste. Exatamente, com certeza. Isso aí não serve. Então, é, é um projeto novo o Nordestino, mas a questão não é essa. Não vou divulgar. Vou botar o Fusca do meu compadre pra funcionar. A questão, pai, é que você quer acordar as meninas. Mas não precisa acordar daquele jeito, gritando. Não, pode acordar. Deixa o meu... É, 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 é um cachorrão. É, é, é um cachorrão, pai. É, é, é um cachorrão. Vai, vai, pai. Ei, ensina. O tambor, isso aqui é ligeiro, o tambor. O evado. Vamos lá, pai. Deixa aí, deixa aí. Deixa o bichão. Deixa o bichão, pai. Se essa biela do seu, no rosto dela, ela quebra a biela. Vai devagar, vai devagar. Vai devagarzinho. Pera aí, vai devagar. Pera aí. Que bichão. Pera aí. Elas dormiram junto. Bom dia, meus amores. Tudo bem? Vocês também dormiram bem? Bom dia. Bom dia, querida. Geração. Ah, não sei. Opa, pera aí, pera aí. Vocês dormiram junto? É só meio dia, hein, menino. E vocês dormiram nesse agarradinho todinha aí. A gente dormiu aí, você viu? Não acredito não, meu amor. Oi, claro. Como é que não dorme? É que eu... Pera aí, só deixa eu... Estou, estou, estou vestindo. Não, a gente não estava aí vestindo. O quê? Vocês estão peladas. O que aconteceu aqui? Pô, que coisa linda. Meu Deus, você vai matar o meu. Você vai botar no peito pra ele, menino. Gostou fazer um negócio desse. Vocês vão matar o menino. Você acaba e me derrubaram ali, menino. Meu Deus, você vai matar esse velho. Você acerta lá que você me trouxe pra cá, né? Isso é um negócio... Bom dia. Vem cá, vem cá. Fica lindo demais, cara. Vem cá, pai. Deixa eu te perguntar o negócio. Eu falei que ela ia dar trabalho, né? Estou vendo, meu Deus. Eu quero tirar uma dúvida aqui. É uma dúvida séria. Vem cá, pai. Se o compadre morreu, não tem culpa, não. É isso. Meu Deus, você vai matar esse velho. Eita, meu Deus. Que maravilha, né? Vai, vai, vai. Pera aí, cara. Você está bem? Está bem. Qual foi a última vez que você fez um peito bonito? Uma, bicho. Faz um bocado de tempo. É lindo. Lindo desse jeito aí, meu amigo. Meu amigo, faz um, vai um lugar de tempo, mas vamos botar uns cinco aninhos, né? Aqui, eu estou aqui na lagoa. Eu vou realizar vários sonhos, seus, pai. Com certeza. Eu vou realizar vários sonhos. Eu vou te apelidar ainda. Está certo. E o vovô do Nordeste? O vovô do Nordeste. É, o Nordeste. Está gostando? Você está bem mesmo. Você está bem mesmo, com certeza. Meu Deus, essas meninas vão matar o cara, pai. Meu Deus. Galera, estamos no Nordeste. Acompanha o conteúdo. É conteúdo diferente. Tudo teste? Tudo está sendo testado aqui. Tudo está sendo testado, galera. Vai vir coisa boa. Eu desloquei dez influenciadores de São Paulo para cá, para fazer conteúdo. Bebeu a cachaça ontem? Eu bebi, meu mano. Eu estou morrendo aqui, pai. Tomei logo quatro doses, mas uma foi para pegar a gata, né? Então vale a pena. Como é que pulou a ressaca? Uma outra. Meu Deus, vocês vão matar todo mundo aqui, pai. Mas, na realidade, essa cachaça aqui é pura, pai. Hein, pai? Não é qualquer um que toma essa, não. Quanto custa uma dessa, pai? Essa é a mais pura, né? Essa é a mais pura. Essa cachaça já está em torno hoje de uns 25 a 30 reais. É uma cachaça cara, se for ver. Muito cara. Cara que eu digo que é uma cachaça cara. É porque é uma cachaça envelhecida em barril de cavalo. É o top da Caranguei. E você conhece essa empresa de onde? Conheço, lá de Campina Grande. Você trabalhou para ela ou está trabalhando? Não, vou trabalhando para ela. Vai fazer o quê? Eu estou trabalhando para ela. Na realidade, eu estou hoje aqui com vocês, dando uma assistência na casa e vou ficar fazendo a venda da Caranguei, de uma cidade chamada Itapipoca ao Paracuru. É uma vendedora de cachaça. É uma vendedora de cachaça. Tu mora aonde? Em Fortaleza. Canta? Canto. Canto o quê? Brega Funk? Brega Funk. Eu canto tudo, na verdade, mas eu sou... Dança também? Danço. Cara, eu nunca vi alguém cantando Brega Funk na minha frente, assim, tipo... Uma capela que fala, né? Sem... Não acredito, não. Tu vai fazer eu cantar. Canta aí. É difícil, né? Eu quero ver. Diz aí uma capela, então, que não me vendeu na mente. Uma sua que você inventou. Tem busca sua, não? Tem. Então. É que eu me disse que transar. Se for magrinho, eu me amarro no pique que eu passo mal, naquele pique magrinha gostosa. Pode fascinar minha bunda, dá tapa na cara, que coisa absurda. Pode de frente e lado de quadro, na xota, na xota, na bunda. Música sua? É. Ai, meu peito aparecendo. Meu Deus. É que eu matou a vez. Quase apareceu. Não apareceu não, né? Não. Apareceu não, Lisele, não apareceu não. Para de olhar com esse olhar, bora. Brega Funk é a remix da poxa pra cantar uma música boa. Uma música, assim, que você já tem essa música aqui. E ela não vai conseguir cantar. Então vai. Eu não sei muito de Brega Funk, não. Tô aprendendo agora com tu. Não, tô falando pra tu botar uma música, assim, mais melódica pra mim cantar. Porque aí sai bem. Porque Brega Funk é a remix. Então, canta uma. Então, canta uma. Você tem que cantar. Diz a uma música, vai, pra mim cantar. Eu vou botar aqui uma música, então. Pera aí, pra mim cantar. Tá? Pedi pra mim cantar, eu vou cantar. Você olha, mas não bota não, hein. Hã? Meu destino tem as vilas, né? Vou botar. É. Você aí tem mesmo, mas tá no vovô do Nordeste, né? É. Mas vou botar tanto pra ele. Se você botar aí as cumpadas na mansão morona, vai dar prejuízo. Agora, ao vivo, ao vivo, porque eu canto o forró romântico também no meu show. Ó. Mas aqui vai dar direito ao forão. Vai não. Vai? Vai não. Ah, é no YouTube? É. Ah, entendi. Não dá pra cantar assim, ó. Dá, vai. Então vai. Não me ligue mais, prefiro a minha paz. Vou jogar fora o que lembrar você. O seu tempo passou, pedi pra mudar e não mudou. Você jurou me amar e não me amou. Fez tudo o que me prometeu que não ia fazer. Que era verdade o que falavam de você. Se você ligar, posso até atender. E dizer amor, não quero mais você. Pronto. Isso lá que é a música, né? Essa mordidinha, não. Aquele lado, lá do copo, lá do pizinho, lá. Não, o que? Vamos olhar pra tu? Tá encarando. Tá encarando tu? Aham. Tá lá, tu me copia aí, ó. Tá encarando ele, né? Você mesmo amassa o seu chapéu. Eu fiquei falando que foi eu. O quê? Ele amassa o chapéu dele, aí bota o copo em mim. Aí ele ficou bravo? Foi. Só que ele põe, galera, tia, aqui. Ó o que você fez com o chapéu do Nuf. Quebrou. Fala, tia. Tá bem? Olá. Tudo bom? Como foi o seu nome, tia? Sílvia. Sílvia. Você mora aqui na região, senhor? Mora na região. Top. A galera tá falando, pô, tem o Toguro aí na região ou ainda não? Nossa. Muito. Pô, satisfação, dona Emprego pra rapaziada do Nordeste. Tamo junto, tia. Como o seu nome, tia? Sílvia. Toma, eu jogo dona Sílvia. Que isso? Que isso, galera? Já deixa o like, comenta, fideliza, que vem coisa nova aí. Opa, assustou? Não tem mais cachaça hoje, eu vou beber. Você que bebeu a mais a cachaça. Nossa, cara, minha barriga tá aqui ainda. Deixa o like, fideliza, tamo junto. É nóis. Deixa o like, fideliza.